Você quer encontrar diamante rápido no Minecraft? Então esse vídeo é pra você! Hoje vamos explorar várias formas de conseguir diamante e falar sobre as principais dicas pra você ficar rico, rápido e com todas as novidades do Minecraft 1.20. Ao todo, eu testei 11 métodos diferentes de conseguir diamante por uma hora, e hoje eu vou comparar todos eles e te provar o melhor. O fato é, existem milhares de diamantes que deixamos pra trás sem saber durante as nossas aventuras em busca de diamante. E hoje você vai aprender a nunca mais deixar um diamante pra trás. Com os métodos que eu vou te ensinar hoje, você vai conseguir encontrar 469 diamantes por hora, o que é absolutamente insano. Então chega de mais delongas, deixa o seu like e vamos pro vídeo! E pra gente começar a testar esse primeiro método, eu preciso de fazer um item que foi adicionado no Minecraft 1.20, chamado de arbus. E aí a gente tem duas possibilidades, ou a gente vai pro mar, ou a gente vem pro deserto pra que a gente possa encontrar as nossas areias suspeitas. Ali ó, tô vendo uma vila e um templo, é disso que a gente precisa. Bora lá! E voilá, parece que a gente vai conseguir... Ai cara, meu diamante é uma esmeralda. Mas, basicamente, você tem uma a cada sete de conseguir diamante nas areias suspeitas. E você também pode encontrar as areias suspeitas nos poços abandonados. E depois de uma hora utilizando esse método, a gente conseguiu apenas 16 diamantes. Ou seja, não é um método muito indicado, mas é um brinde legal se você estiver colecionando itens de arqueologia e desbravando o seu mundo. Antes da gente ir pro próximo método, é muito importante ressaltar que a geração de diamantes mudou completamente no Minecraft 1.18. Antes, se a camada 11 era a nossa camada preferida pra que a gente conseguisse diamantes, agora é outra camada. E qual será essa camada? O fato é, se você quiser diamante, você vai ter que estar disposto a desbravar as cavernas mais profundas do Minecraft. Isso significa que você vai ter que estar bem preparado pra poder lidar com todos os mobs que vão aparecer. Já que a geração de diamante agora acontece nas camadas mais baixas do seu mundo. E pra gente entender qual é a melhor camada pra encontrar diamantes, eu coloquei uma textura especial aqui no Minecraft e também marquei todos os minérios pra que a gente consiga ver eles mais facilmente. Basicamente, todos esses que estão aqui em azul, claro, são os diamantes. E pelo que a gente pode ver, existe uma distribuição muito grande entre a parte de cima e a parte de baixo. Só que se a gente olhar essa parte aqui de baixo na camada menos 43 até a camada menos 54, a gente consegue ver muito mais diamantes do que na parte de cima. Eles estão mais dissipados. Ou seja, a chance de você conseguir diamantes minerando aqui embaixo é muito maior do que a chance de você conseguir diamantes minerando lá em cima. Dessa forma, eu recomendo a vocês que vocês cavem da camada menos 57 até a camada menos 51, porque isso vai te dar mais chances de você conseguir encontrar muito diamante. O método das cavernas pra mim é o mais divertido, porque existem vários biomas e paisagens interessantes dentro das cavernas. Existem duas formas de você conseguir encontrar essas cavernas de um jeito muito fácil. E essa dica é boa principalmente no começo do jogo, que você precisa de encontrar diamantes muito rápido. Só que existe uma forma burra, que é você ir cavando pra baixo assim. E existe uma forma inteligente, que basicamente você vai cavar dois blocos, ficar no meio desses, e aí você vai cavando dois ao mesmo tempo. Assim, se você encontrar lava ali embaixo, você não vai correr o risco de cair na lava e não conseguir sair e perder todos os seus itens. E o que você vai querer nesse começo do jogo é encontrar uma caverna que esteja ali abaixo de zero. Então você pode ir cavando até você encontrá-lo. E se você encontrar aquíferos no seu caminho, eu recomendo que você ou preencha esses blocos pra continuar a sua jornada, ou você mude a direção, por exemplo, cava mais um bloco pra frente aqui ó, e continue indo pra baixo. E se você encontrar uma caverna, provavelmente vai estar bastante escuro. Então lembre de levar algumas tochas com você, madeira e carvão, pra que você consiga fazer mais tochas pra poder explorar essas cavernas. E se você já deu a sorte de encontrar uma caverna gigante como essa aqui, é só você começar a explorar. Mas se você encontrou uma caverna pequenininha, você pode também tentar a chance aí e procurar por diamantes nessas cavernas. Explorar uma caverna pode ser muito perigoso. Então é bom que você tenha um equipamento bom, com proteção 4 aí, pra poder lutar com os mobs. E também uma picareta que tenha fortuna, inquebrável 3 e reparação. Então se você não tem isso, corre atrás, porque senão explorar as cavernas não vai te dar muito loot. E a visibilidade pode ser um problema, porque você vai estar em áreas aí completamente escuras, lotadas de mobs. Então eu tenho duas dicas aqui que vão te ajudar muito na mineração. A primeira é você ter em mãos uma poção de visão noturna. E isso vai deixar muito mais fácil com que você veja os minérios, sem ter que ficar colocando um tanto de tocha no chão. E a segunda é você ter uma textura que deixa mais claro os minérios também. Olha só ali como que o carvão fica mais claro, o cobre também. E eu recomendo que você encontre essas cavernas aqui, Deep Slate. É nelas que você vai conseguir muito diamante. Olha só, já consegui encontrar alguns diamantinhos aqui. E só olhando, ali eu já encontrei outro diamante. Lá eu encontrei outro diamante. Lá na frente também a gente tem mais diamante. Aqui em cima de mim a gente já tá vendo outros diamantes. Então dessa forma fica muito mais fácil de encontrar muito diamante, cara. Olha só, vamos subir ali pra pegar todos esses. Será que ele é o melhor? Esse é um método um pouco incomum, por ser muito ignorado pela maioria dos jogadores. Estamos falando de água, então as pessoas têm uma certa preguiça de ficar explorando. Mas talvez esse possa ser o melhor método, já que existem grandes cavernas completamente alagadas, onde você pode encontrar muito diamante. Pra entrar nessa aventura, você vai precisar de um bom capacete com respiração, afinidade com água, você também vai precisar de passos profundos aqui na sua bota, e é lógico, uma poção de respiração aquática e também poção de visão noturna pra poder conseguir enxergar debaixo dela. Agora é só você explorar aí o seu mapa. Olha, a gente já conseguiu encontrar diamantes aqui muito rápido. e começar a sua aventura pra conseguir encontrar muitos diamantes que estão perdidos por aí. E o bom é que aqui embaixo você não vai precisar de lidar com mobs hostis. A única coisa que você pode encontrar são lulas. Então fica muito mais fácil de você conseguir aí pegar os diamantes sem ter nenhum problema. E é lógico que a gente não poderia deixar de testar um dos métodos mais antigos do Minecraft. Basicamente a gente vem na camada aqui menos 57 e vamos cavar túneis pra que a gente possa encontrar diamantes. Inclusive, ó, tive a sorte aqui de na minha escavação conseguir encontrar alguns diamantes. Viu como é que a camada menos 57 é muito boa, cara? Só que esse método diagonal ele é um pouquinho diferente porque aqui, ó, a gente vai cavar um túnel aqui e a gente vai contar um 2 e no terceiro a gente vai cavar um túnel aqui. Então a gente vai conseguir abranger uma área muito maior pra poder encontrar diamantes. E depois que você fez um túnel aqui e aqui você vai contar mais dois blocos e agora vai cavar aqui embaixo. E aí você vai fazendo esse modelo aqui por mais ou menos aí 70 blocos de profundidade ou até 100 pra que você aumente muito a sua chance de conseguir encontrar diamante. Ah, e não se esqueça de pegar também carvão ou redstone se você conseguir encontrar aí no meio do caminho pra poder recuperar a durabilidade da sua picareta e aumentar a longevidade dela. E olha só como esse método realmente funciona, cara. Ele é muito bom. Ah, e no bedrock tem uma dica muito legal. Se você estiver cavando aqui de longe você aumenta a velocidade com que você quebra os blocos. Isso é muito útil. E você vai criar esse formato aqui. Então vai aumentar muito a sua chance de conseguir encontrar todos os diamantes nessa região. A caixa de mineração é um método também que é muito bom porque você vai cavar em uma grande área. Você vai cavar 100 blocos pra um lado e depois você vai virar pra esse lado de cá e vai cavar mais 100 blocos. E aí você vai fazer isso em todas as diagonais até que você faça uma caixa de fato. Ah, é uma dica muito boa pra quando você tá fazendo isso aqui e encontrar muito cascalho é colocar a tocha embaixo, né? Porque aí quando o cascalho cair automaticamente vai cair em cima da tocha e olha só, encontramos mais diamante vai automaticamente ser quebrado. E depois que você tiver feito esse grande quadrado aqui, ó essa área gigantesca de 100% você vai contar 1, 2, 3 e a parte do quarto você pode aí ir cavando a fileira e fazer isso em toda a área do quadrado que você cavou porque assim você vai conseguir encontrar bastantes minérios. E o legal desse método aqui é que você vai economizar muita tocha porque agora os mobs spawnam apenas se o nível de luz tiver igual a zero. Então você pode colocar uma tocha e 24 blocos depois você precisa de colocar outra tocha, né? Então vai economizar bastante aí a quantidade de tochas que você vai utilizar pra poder minerar. Vocês estão vendo aqui a quantidade de minérios que eu tô encontrando, né? O método de rastejar é um dos mais antigos do Minecraft e um dos mais úteis também. Então você vai colocar aqui, ó um alçapão na lateral porque você é inteligente você vai vir aqui e você vai começar a cavar aqui a sua fileira. Pra que ele seja bem rápido você vai ter que ter aí o encantamento de Swift Sneak na sua calça e assim você vai conseguir andar mais rápido aqui, ó em um bloco e aí você tem que ter cuidado quando acontecer isso aqui, ó você vai sair desse método então o que você tem que fazer é cavar aqui fechar aqui e aqui na lateral colocar outra alçapão e pronto voltar a cavar. E além disso você pode misturar esse método com o outro que eu já te mostrei. Então você vai aqui, ó cavar pra cá pegar três contar um, dois, três e cavar mais e assim você aumenta a sua chance aí de conseguir encontrar mais diamantes. Você também pode construir máquinas que vão criar túneis pra você. Esse método é muito bom porque basicamente a área de explosão da dinamite é muito grande então você vai conseguir cavar uma boa quantidade aqui sem fazer nada nada vírgula porque não é 100% assim não. Uma outra questão desse modelo é que você vai precisar de uma boa forma de conseguir aqui dinamite tá? Porque no bedrock por exemplo você não tem um bug de duplicar a dinamite no java você tem então você vai precisar de uma farm de pólvora e também uma boa forma de conseguir areia pra que você consiga sempre nutrir a sua máquina. O bom desse modelo é que você pode aí colocar vários modelos um do lado do outro também isso faz com que a sua área fica muito maior pra você cavar e o problema dele como eu disse pra vocês é que se encontrar lava ou água pela frente a máquina vai parar de funcionar então talvez você vai ter que ficar muito atento a isso e tirar qualquer lava ou água pela frente e corre o risco também de a máquina se explodir isso faz com que você também perca um tempinho ali durante a mineração mas esse modelo de máquina aqui utilizando oito se tornou bastante eficiente a gente conseguiu encontrar aí 436 diamantes em uma hora cara isso é muito bom para o nosso próximo e último método de escavação a gente vai precisar do Chunk Base basicamente porque a gente vai ter que encontrar os fósseis do nosso mundo você vai entrar aqui e você vai procurar pelos fósseis então eu vou marcar só os fósseis aqui e aí ó você vai conseguir encontrar aqui os fósseis e o legal é que existem os Diamond Fossils então a gente vai copiar essas coordenadas aqui e você vai conseguir encontrar estruturas como essa aqui elas ficam bem profundas então entra a camada menos 48 camada menos 40 então é só cavar para baixo que você vai conseguir encontrar fóssil e diamante também bastante diamante isso é muito legal e muito prático para você conseguir encontrar também diamantes no Minecraft e o legal é que além de você conseguir diamante você também vai conseguir acessar uma das estruturas mais difíceis do Minecraft né porque elas são bem difíceis de encontrar e olha só a quantidade de diamante que a gente está encontrando em apenas uma estrutura cara os próximos métodos da gente conseguir diamante eles não incluem mais escavação e a Manjang tem aumentado seus esforços para poder aumentar a nossa vontade de explorar o mundo então existem várias estruturas no Minecraft que você consegue diamante por exemplo nas vilas você tem entre 9.9% e até 16.2% de chance de encontrar diamante nos baús da Stronghold você tem até 7.3% nas minas abandonadas você tem 8.9% de encontrar nos baús você também pode encontrar em baús de tesouros escondidos por exemplo com 59.9% ah e nos famosos templos do deserto você também tem 12.5% de chance de encontrar no templo da Selva você tem 12.9% de chance de encontrar e os nossos queridíssimos navios naufragados também você tem uma boa chance com 14.1% de encontrar diamante nos baús aqui no Nerd a gente tem as fortalezas onde você tem 19% de chance de encontrar diamante nos baús e nas Bastions com 15.8% e nas End Cities você tem uma chance gigantesca de 21.2% no final das contas pegar diamantes explorando o mundo não é um método lá muito bom não sabe é mais uma recompensinha legal por você estar desbravando seu mapa do que uma forma realmente eficiente de você conseguir muito diamante a cidade do fim também é um dos melhores métodos de você conseguir diamante no Minecraft isso porque elas estão recheadas de tesouros por exemplo olha aqui além de diamante você também vai conseguir encontrar itens de diamante e esse método aqui consiste em você ficar indo em várias End Cities uma após a outra até você conseguir encontrar eleitra muito diamante também cara como será que é eficiente esse método eu não tenho a menor ideia e diamantes é claro encontrando também um modelo de ferraria o último método é trocar com os aldeões uma das coisas que a gente mais gosta de fazer aqui no Minecraft não porque é legal mas por causa da necessidade mesmo será que se eu trocar aqui com os aldeões eu vou conseguir uma boa quantidade de diamante a ponto de eu não ter que mais minerar e finalmente chegou a hora que todo mundo estava esperando qual será que é o melhor método de conseguir diamante no Minecraft 1.20 comenta aqui embaixo qual é o seu método favorito porque por mais que os métodos sejam relativamente eficientes o que mais importa é você se divertir na jornada porque não adianta nada você ficar fazendo as coisas porque é mais fácil na verdade você tem que fazer as coisas porque você se diverte né mas vamos lá em terceiro lugar ficou o aquífero sim o aquífero com esse método a gente conseguiu encontrar 401 diamantes em uma hora foi insano o segundo método é a máquina de mineração e cara esse pra mim é o método mais divertido é o mais legal e também é muito eficiente como vocês podem ver e rufem os de exploração em cavernas porque com ele a gente conseguiu 469 diamantes por hora é lógico que eu também utilizei uma picareta com fortuna 3 pra poder pegar em todos esses lugares e aí você acertou o método mais eficiente de pegar diamantes do minecraft comenta aqui embaixo muito obrigado por ter deixado esse vídeo um grande abraço e tchau